Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós fizemos quatro atividades usando rolinho de papel higiênico. Eu gosto de algumas atividades prontas, assim, por exemplo, ah, vamos fazer um cachorrinho com rolo de papel higiênico. Tudo bem. Cachorrinho de papel higiênico? É uma opção, né? O que é isso? Mas eu acho muito melhor a gente explorar com os materiais sem ter um objetivo certo, assim, algo pronto pra fazer. Só apenas deixar as crianças explorarem com os materiais que a gente tem. Eu tentei dessa vez não fazer antes da Vitória pra ela não ser influenciada pelo que eu estava pensando e deu muito certo até o final, porque no último eu coloquei os olhinhos e ela olhou, ah, também quero fazer isso. Mas a ideia é de proporcionar vários materiais aleatórios, o que você tiver em casa, lantejoula, giz de cera, palitinho de sorvete, enfim, qualquer coisa. E usar a sua imaginação. O que importa é o processo e não o resultado final, não o produto final. É o quanto você se diverte, o quanto você usa a sua imaginação e o quanto você explora mesmo com os materiais. Então eu espero que vocês gostem, que tenham algumas ideias aí pra vocês explorarem em casa. Lembrem sempre de avaliar o vídeo. Um beijo! Óbvio! Aqui a gente tem adesivos, temos canetinhas, giz pastel, estrelinhas, olhos, googly eyes, temos umas pedrinhas brilhantes. E lollipops. Lollipops. Parece, né? É o palito de sorvete, né? E isso daqui, você sabe o que que é? O que que é? O rolo. O rolo de papel o quê? Ola, 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 ola. O rolo de papel higiênico? Sim. Sim. Então a mamãe vai te mostrar o que a gente vai fazer. A mamãe vai furar uns aqui, ó. Tranquilo. Tá vendo? Faz um buraquinho. Você quer tentar? Tá bom. Aperta bem forte. Ele é bem duro, né? Por isso que a mamãe fez o outro. Um, dois, três e... Aperta. Aí faz um buraquinho. Vamos fazer juntas? Legal. Um, dois, três e... A gente tem todo esse material e você pode usar o pipe cleaner pra colocar assim no meio, se você quiser. Aqui tem cola pra gente colar, se você quiser colar essas coisas. Você pode desenhar com giz ou com caneta, tá bom? A gente pode enfeitar o rolo de papel higiênico e fazer algo super legal. Foi assim, daí vira assim. Tadá! Uau! O que você fez? Uma copa. Um copo? É, eu vou fazer do outro. Um copo assim, ó. Ah, tá vendo? Tchim, tchim? Tchim, tchim. Saúde? Uhum. Vamos furar mais? Uhum. Tchim, tchim. Olha pessoal, esse é um copo. Isso. Esse é um tripa. Quer escrever comigo? Sure! Isso aqui chama giz pastel. Ó, agora esse daqui a mamãe vai cortar assim, ó Que a gente vai pintar com essas tirinhas do papel higiênico Você vai ver que legal Aí a gente vai abrir assim, ó Parece, né? Parece uma água viva Aí você vai pegar e vai pegar a tinta assim e vai pintar no seu papel E aí você pode fazer os desenhos ou os designs que você quiser Eu vou pegar essa cor aqui que eu achei muito bonita Vamos ver? Vai ficar colorido Vai ficar colorido, né? Olha aí, eu fiz Uau! Olha, com glitter, Vi, como ficou bonito Bonito, né? Uau! Olha só, dourado, que lindo Nossa, eu tô com vontade de pôr uma moldura e pendurar na parede Ficou muito lindo Você terminou, filhinha? Olha que lindo que ficou Vamos mostrar aqui, ó Olha esse quadro da Vitória Olha o da mamãe Vamos pôr pra secar? Agora é o seguinte A gente vai usar esse lado aqui Pra molhar na tinta e fazer um design no papel Você quer ver? A gente vai molhar aqui assim Ó! Tá vendo? Aí você põe no papel Uau! O que a gente pode fazer com círculos? Make a mouth In the face In the eye That's a great idea Então faz Faz com o seu Eu vou fazer uma uva Você pegou vermelho? Uau! Você pegou as duas cores? Misturou? Que cor que será que fica quando mistura? Fica... Vamos ver Vamos ver? Que cor que ficou? Não sei Que cor que é aquela? Papão Eu achei que ficou muito legal Esse ficou o design de círculos da Vi E esse ficou o design da mamãe O que você quer grudar? Tem todas essas coisas Tem isso aqui Tem as pedrinhas O que que você colocou aí? Eyeball Eyeballs and stars Uau! Can I do that? Claro! Olá, Vitória O que você está fazendo? Eu estou fazendo um negócio Quer ver como é que eu faço? Eu quero Uau! Você colou uma estrela? Uhum Dois pelas Tô entendendo Eu estou falando com você Me desculpa Me desculpa Eu estava arrumando meus pés Ah! Tem desenho 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 Ah, você está desenhando com giz pastel no seu papel? Bom, se a perna fosse do mesmo tamanho Talvez ele ficasse em pé, né? Pronto Consegui Vamos dar um nome pra esse bichinho? Como que é o nome dele? Tia Flávia Olá, tia Flávia Tudo bem com você? Eu estou bem E você? Estou bem Foi um prazer te conhecer Beijo Então aqui estão Alguns dos produtos finais As nossas canecas Que a Vicky criou, né filha? Tintim Tomar no canudinho Eu achei muito interessante O pensamento dela Que ela foi colocando As coisas assim E ela ficou um formato de caneca E isso era uma coisa que não passaria pela minha cabeça, por exemplo Então é legal a gente deixar e observar E deixar eles explorarem Ao invés da gente dar o nosso pitaco Que é tão difícil pra mim também Da gente dar as nossas ideias pra eles Essa atividade também é perfeita pra crianças mais velhas Quatro, cinco, seis, sete anos Porque elas têm mais bagagem Têm mais experiência Então com certeza elas vão criar outros tipos de objetos Enfim, esculturas Você pode fazer o que você quiser Muito, muito obrigada por assistir o vídeo Um beijo enorme Fiquem com Deus E até amanhã Tchau Lá, 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 lá Eu quero ver a Vitória pitar Ó, Vitória Eu vou buscar o meu amigo e já venho, tá bom? Tá bom Amigo Oi Eu gostei de você, amigo Você é bem diferente Ui, eu tenho um olho verde e um olho preto Olha, eu tenho dois olhos pretos Puxa, que legal Oi, Vitória O que você está fazendo? O que você está fazendo? Oh, você está usando giz pastel? Meu Tchau, tchau.